A CIDADE NO BRASIL 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 Agradecer o público presente Olha o Cal Poly aqui, olha as palavras Olha o 1, 2, libera Eu venho a 90, mais um peso da palavra 100, obrigado 100, 100, obrigado 100 100, obrigado 100, 100, obrigado 100 E é só essa palavra que eu venho a ser Eu sou bem simples, é só essa palavra que eu venho a ser Obrigado 100 O João agradeceu aí no nome do hospital do câncer de Londrina A minha terceira bateria está piscando Vai parar a qualquer momento Está puçando Assim como aqueles corações Aqueles corações Que dê pele de transplante em Londrina No hospital Antônio Fandes Fazer aquele jogo Masquei Obrigado E aí